Numa noite de insônia, entrei no quarto de meus pais. Eles já tinham feito a sua última viagem. Lembrei-me dos meus solilóquios de infância e resolvi tentar novamente. Sentei-me em frente ao espelho para começar a conversar com a criança que eu fui um dia. Dentro da mala, a escritora Elsie Doroteia Lopes carrega muitas histórias. Ela se prepara para pegar a estrada e convida o leitor para viajar junto dela dentro do seu mais novo livro, Viagem Literária e Outros Contos. A obra reúne contos escritos por Elsie desde 2013 e também traz três textos inéditos. O livro, que possui ainda contos premiados, foi dividido em três partes repletas de criatividade. A primeira parte eu falo de viagens. São seis viagens. Sendo que duas viagens são reais e quatro fictícias. Uma delas, Viagem Literária, dá nome ao livro. É uma viagem que eu fiz com o personagem do escritor Fernando Sabino, por várias cidades de Minas Gerais. A trajetória de 50 anos na educação inspirou a escritora, professora e também contadora de histórias a desenvolver contos baseados neste segmento e a organizar a segunda parte da obra. São dois contos que eu falo sobre as crianças especiais que eu encontrei quando eu dava aula. Tem dois contos que são de... Eu falo de alunos quando eu era professora voluntária na PAC e outros contos que eu conto algumas histórias com alguns alunos. As memórias de Elsie sobre o cotidiano são destacadas na terceira parte do livro, chamada por ela de Outros Contos. Eu falo da minha bisavó, uma história que meu pai contava. Eu falo de uma história que minha mãe contava. Eu falo do bolo de Natal, que é a nossa queca. E tem dois contos que são lendas de Nova Lima. Nós passávamos em frente ao cemitério do Rosário. Eu não estava com medo, mas veio um vento frio e fiquei toda arrepiada. Eu disse para minha companheira, fiquei toda arrepiada. E ela me respondeu, quando eu estava viva, eu também ficava arrepiada quando passava perto do cemitério. A cidade de Nova Lima está presente no livro, pelas pessoas, lugares e histórias, sejam elas fictícias ou verdadeiras, mas sempre contadas com muita criatividade. Nova Lima está presente começando da capa, onde eu tirei a foto da capa em frente à escola mais antiga de Nova Lima, a escola Emília de Lima, que foi a escola onde eu aprendi a ler e escrever, e a última escola que eu dei aula. A capa do livro também traz seus mistérios, que envolvem a cor vermelha do vestido da escritora. E vocês vão ter que ler para saber como é que o vermelho apareceu num conto chamado Thor, que é um deus escandinavo. Como é que esse deus escandinavo Thor foi aparecer no conto de uma professora de Nova Lima. E aí